Bem amigos do esporte, mais uma vez nós estamos aí trazendo atrações esportivas para você e hoje, aqui no primeiro dia, é praticamente a abertura do campeonato da CAF essas grandes emoções que nós teremos durante a temporada de 2013 Com a gente aqui o Carlinhos, que está aqui, técnico, um grande técnico do futebol amador de toda São José dos Campos, do futebol amador do Vale do Paraíba Carlinhos, bom dia, é uma satisfação muito grande estar aí trazendo umas frases para o esporte válido, que é realmente o futebol amador Mas por que Carlinhos, mais uma vez no futebol amador e agora, dessa vez, no Ipiranga para a temporada de 2013? Olha o Bananinho e ouvintes da TV e rádio O futebol amador de São José dos Campos é muito sério e eu acredito que essa seriedade ainda vai pairar há muitos anos ainda Por isso que nós temos até duas entidades Agora, a minha permanência no Ipiranga é questão de estrutura Os caras me apresentaram uma nova estrutura, uma condição melhor para trabalhar E um grupo muito bom, coeso, uma boa formação mantendo a base do ano passado Isso me fez ter mais decisões para permanecer na equipe E acreditamos no bom trabalho A gente sabe que muitas equipes andaram aí procurando, pleiteando o Carlinhos para o comando Então, nessas decisões de tantas equipes, tantos diretores procurando o Carlinhos A frase principal da escolha pelo Ipiranga foi realmente a estrutura da equipe Exatamente, a estrutura da equipe e outra coisa Eu trabalho, terminou o ano Se eu não sair da equipe, eu vou permanecer na equipe Então, o time que às vésperas do campeonato vem atrás do Carlinhos Infelizmente, ele fala não Porque eu gosto de trabalhar antes Eu gosto de participar nas contratações Nas definições dos jogadores E assim que aconteceu no Ipiranga Nós definimos no ano passado Durante já a Copa da Cidade Isso aí foi importante, essa decisão Porque aí outras equipes que pensaram em contratar o Carlinhos Carlinhos, mais um detalhe importante para você que acompanhou o Esporte Vale Vou ouvir da boca do Carlinhos Que tem uma experiência muito grande no futebol amador de São José e todo o Vale para ele Mas, Carlinhos, qual a experiência que tem? A temporada de 2013 Promete bastante? Muita decisão? Muitos jogos pegados? Ou vai ser um mais, vamos dizer assim, mais light, mais fraco? Onde várias equipes estão se projetando melhor? Olha, eu vejo da seguinte forma A nossa preparação foi longa Tivemos altos e baixos nas nossas preparações Agora, o que eu vejo é um campeonato longo Eu acho que 20 equipes, 19 agora com menos um Eu ainda acho um número alto Então o campeonato é longo Então eu acho que quem tem estrutura Quem tem grupo É que vai resistir Mesmo que não sejam nomes de equipes de ponta Como tem em outros anos Tanto é que o ano passado Equipes de nomes, equipes grandes caíram Então esse ano Quem tem grupo, elenco e comando É que vai chegar Então eu acredito que o campeonato vai ser realmente um campeonato competitivo Bem disputado Como foi o nosso primeiro jogo que nós vimos aqui E a equipe de casa Se bobear perde É ele que troca Tanto é que o paraíso do sol estava vencendo E agora o choro é do perdedor Tá, e não vamos tomar muito tempo do Carinho não Que ele tem que fazer todos os preparativos para o jogo Então vamos torcer para um bom jogo Um grande resultado Que você mais uma vez consiga aí glórias e mais glórias E cada vez arquivando muito mais sucesso na sua carreira, Carinho Muito obrigado Bom trabalho a todos Obrigado